Doutor Alvaro, claro que a grande notícia de hoje é a vacina do Butantan, a Butanvac, eu tenho até nome, e uma esperança muito grande. Agora, a gente já viu, infelizmente, doutor, algumas vacinas que foram testadas e que lá na frente acabaram não sendo bem sucedidas. Então, a gente sabe que não é um processo 100% garantido, mas que dá um ânimo saber que podemos ter em breve uma vacina brasileira. Doutor Alvaro, eu não tenho certeza que dá. O que você pode contar sobre essa vacina, doutor? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. A gente ficou bem entusiasmado hoje de manhã com a notícia, né, Barão? Mas você colocou já um aspecto que tem que ser levado em consideração. A gente vai passar por fases, as fases que todo mundo conhece de estudo de vacina esse ano, fase 1, fase 2, fase 3, onde você vai avaliar aquelas duas características da vacina, que é eficácia e segurança. Obviamente, Barão, já existe um cenário de um ano de estudar a vacina, de conhecimentos adquiridos já de tecnologias anteriores e a própria expertise do Butantan em fabricar a vacina. Então, quando você fala de uma vacina que vai entrar nessas fases dentro desse contexto atual de vacina de Covid, a gente tem muita esperança que essa vacina caminhe para essa fase 3, prevista já com 9 mil voluntários, onde a gente consiga ter essas características muito bem avaliadas para colocar essa vacina para a população. É o momento que a gente precisa de vacina para diminuir casos, internações. A gente fica muito refém com relação aos atrasos de insumos, de negociação de outras tecnologias. Então, ter uma tecnologia de fabricação aqui do Brasil vai ser muito bom para a gente ter mais repertório para vacinar a população de tecnologias de vacina. Doutor, nesse último ano a gente virou meio sommelier de vacina, essa expressão que a Carla cunhou com perfeição, né? Todo mundo agora entende tudo. Ah, mas não terminou a fase 1, precisa da fase 2. E a fase 3, qual é o grupo que foi pesquisado, né? E por aí vai. Essa vacina do Butantan, ela se aproxima de alguma outra na tecnologia, né? A gente viu, por exemplo, a da Pfizer ter uma tecnologia inovadora, né? Junto com a da Moderna. Já a Coronavac se assemelha com outras técnicas mais conhecidas. Enfim, o que dá para falar sobre a tecnologia utilizada nessa vacina do Butantan? É importante falar da tecnologia, porque uma tecnologia já conhecida fica muito mais fácil, né? Da expertise prévia, do Butantan, realmente não ter tanta dificuldade. A vacina, Barão, é parecida com a vacina da AstraZeneca, tem um vetor onde você coloca a proteína S e você vai treinar o seu sistema imunológico para montar uma resposta de proteção de produzir anticorpo, de capacitar de treinar o seu sistema imunológico. Então, já é uma tecnologia já utilizada com a vantagem de eu saber e conhecer as variações genéticas e poder contemplar nesse repertório de vacina, quando eu estou fazendo aquele modelo da proteína, essas possibilidades de variação na proteína e no domínio dessa proteína, que é próxima ali da proteína estrutural. Então, a gente vê essas vantagens agora, já com esse conhecimento adquirido, de fazer uma vacina que proteja contra a variante, que seja monogênica, que tenha segurança. Essas vacinas de vetor viral, elas têm, são seguras, já foram testadas, tem algumas tecnologias já aprovadas. Então, o caminho é um pouco mais fácil para a gente chegar na fase 3 e liberar essas vacinas para a gente comercializar e para ter o SUS. O doutor, sabe que durante a entrevista concedida hoje, foi feito um paralelo com a vacina da gripe, porque seria uma técnica muito parecida, tecnologia parecida com a da vacina da gripe. A vacina da gripe é uma dose só. E aí, teve ouvinte mandando mensagem para cá, perguntando, escuta, mas vai ser uma dose só também, essa da Butanvac? A gente já tem essa informação, o que a gente pode deduzir, doutor? Olha, Carla, quase todas as tecnologias de vacina, com exceção da vacina de agência, que é dose única, quase todas são esquema de duas doses. Então, a gente vai ter que ler, quando chegar na fase 3, ver qual vai ser o desenho que o Butanvac vai prever para usar essa tecnologia. Hoje, provavelmente vão ser duas doses, mas a gente não tem ainda a brochura dessa fase mais avançada, que vai caminhar para essa fase 3, onde vai estar descrito quantas doses, que idade vai ser testado, se vai ser testado em outras populações, em crianças, gestantes. Então, vai ser muito importante a gente chegar nesse momento para ter essas informações a respeito da vacina, mas provavelmente deve ser uma vacina de duas doses. Tomara, tomara que rapidamente essa vacina seja aprovada, né? A gente sabe que o processo tem o seu tempo, né? A gente cansou de perguntar para o doutor Alvaro, doutor Alvaro, doutor Alvaro, quando vai estar liberada a vacina? Eu falo, calma, né? Na ciência. E olha que está sendo acelerado, né? Tudo está sendo acelerado, claro, no meio dessa pandemia, mas tem o seu tempo, né, doutor? Não dá para sair imaginando que amanhã também essa vacina do Butantan já vai estar disponível para a população. É, precisa passar as fases mesmo. A gente, até uma notícia muito interessante, quando a gente estava no meio da pandemia lá, no mês de março, no meio de maio, em junho, a OMS falou que dificilmente a gente ia ter uma vacina até o final de 2020 e eles, felizmente, erraram a projeção. Então, a gente tem muitas tecnologias de vacina sendo estudadas, que vão caminhar para a fase 2, fase 3. Então, a gente pode ter surpresas agora no ano de 2021 e seria muito bom que essa surpresa fosse uma tecnologia própria nossa de fabricação. O Sérgio, nosso ouvinte, mandou mensagem para cá perguntando Carla e Barão, vocês têm informações de como se candidatar para ser voluntário da Butanvac? A gente tem, mas a gente não vai contar, Sérgio, porque a gente vai se candidatar. Não, brincadeira, ainda não tem essa informação, não, mas assim que a gente tiver, a gente divulga, né, doutor? Tem que divulgar para ajudar a ciência. Muito bom. O doutor, quando a gente fala de vacina e traz esse tipo de informação, os nossos ouvintes ficam muito animados porque a gente tem essa percepção de que as coisas vão andar mais rápido, de que a economia vai poder voltar a girar mais rápido, que a gente vai poder retomar a vida normal um pouco mais rápido. Mas é bom lembrar que só a vacina, só o anúncio de uma vacina não garante, né, uma evolução de fase, uma evolução positiva dessa fase que a gente está. O isolamento social ainda é muito necessário e a gente tem esse período que uns chamam de feriado, mas na verdade não é exatamente um feriado, justamente para tentar cortar, né, a aceleração da transmissão do vírus. Olha, a gente começou com essas notícias otimistas, acho que é bom de ser otimista, foram tantas notícias ruins essa semana que a gente começou e falou e vinculou, mas não esquecer do momento presente. O momento é muito grave mesmo com relação à Covid no Brasil, em São Paulo, taxa de ocupação quase máxima em todas as UTIs, hospitais públicos e privados. Então, esse feriado, na verdade, eu nem gosto de falar que é um feriado, é um momento onde a gente vai ficar em casa, isolado, restringir ao máximo, ao máximo a circulação, não convidar pessoas para vir para casa, não promover eventos, não chamar família, é uma situação que as pessoas, obviamente, enxergam o feriado como o momento de sair e encontrar outras pessoas. Nesse momento, isso é completamente proibido, então, porque se você sair, se você tiver doença nesse momento, talvez você não tenha nenhuma condição de ser assistido, porque os hospitais estão com a capacidade máxima. Então, são dias que foram juntados aí para a gente tentar restringir a circulação de vírus, mas o feriado é meramente uma convenção, é para ficar em casa, é para respeitar isolamento, é para não fazer nada que coloque você em risco. É isso mesmo. Doutor, a gente ouviu ao longo da semana muitos relatos de pessoas que tomaram aquele coquetel que foi divulgado, foi patrocinado, foi propagandeado pelo governo federal de cloroquina, ivermectina e por aí vai, né? E muita gente agora está sofrendo com problemas sérios de saúde. A relação é direta mesmo. Quem tomou esse medicamento pode ter algum problema mais grave, doutor? Olha, agora eu vou contar uma história. Ontem, esses dias eu fui na farmácia para comprar um remédio para minha mãe para mandar pelo correio. E aí, na farmácia, tinham várias pessoas comprando uma série de medicações sem prescrição médica, exatamente das medicações do dito tratamento precoce, que não há nenhuma evidência na ciência, dos estudos controlados, que tem algum benefício para prevenir ou para tratar a COVID. E lá no Hospital das Clínicas de Outrabalho, a gente viu casos de pacientes com hepatite grave com o uso dessas medicações, a ponto de a pessoa precisar fazer um transplante de fígado. Então, você que está ouvindo, não é para ir em farmácia e comprar remédio, se automedicar, principalmente, não sabe nem a dose que está tomando o tempo que vai ser ministrado essa medicação, não há evidência nenhuma na ciência de que essas medicações tragam algum tipo de benefício. Se você tem sintomas, se você está com algum quadro clínico de doença, procure um profissional de saúde para te orientar. Não se automedique. São medicações que podem trazer potencial de dano para o fígado e para o rim. Então, muito cuidado, ainda mais de ter essa disponibilidade de comprar isso sem receita médica nas farmácias. Bem rapidinho, voltando para o tema vacina, doutor, tem um estudo na Califórnia sobre efeitos da vacinação em jovens. O que a gente tem de novidade? Olha, Carla, além dos jovens, tem estudos falando com relação aos profissionais de saúde também, né? O que acontece? Na linha de priorização de vacina, eu vacinei primeiro a população idosa. Nós temos muitos estudos falando que diminuiu a mortalidade nos idosos, internação lá de Israel, dos Estados Unidos, mas também saíram algumas publicações falando dos profissionais de saúde jovens que foram vacinados, porque eles também entraram na priorização. E o que se mostrou nesse estudo na Califórnia é uma diminuição enorme do número de casos de médicos, de técnicos de enfermagem, de profissionais de saúde que tomaram as duas doses da vacina. Então, isso abre uma esperança quando a gente fala da população jovem, dos profissionais. A gente teve muitas baixas, infelizmente no primeiro ano passado, de profissionais de colegas que tiveram doença e faleceram, mas isso deixa a gente um pouco mais tranquilo para estar na linha de frente, atendendo esses pacientes e vendo que realmente a vacina previne contra a forma grave, diminuiu muito a estatística após as duas doses nesse estudo feito lá na Califórnia. Doutor Álvaro, volta na próxima semana conversando com a gente. Tomara que numa semana com menos tragédia do que essa que a gente viveu, que foi bem pesada. Doutor, grande abraço para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, gente. Ótimo final de semana para todo mundo. Para nós.